Exclusividade, vai dar em câmera mano Mamã, eu te tomo com o dragosti Mamã, tatã Mamã, fericirea me-am găsit Soló, soló, una, doa, așa cum v-a place, voi Chua, o la, doa, 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 basically Tu! Numva Ibreu ak-ai birul, nu animal swem a Satura d-a- Se a data Tu, tu não tem vontade de um prazer, não sei o amor Eis, uma criada, alegria, a fé e a fé e a fé e a fé Tu, tu não se pronuncia, és a nossa minha de soarão Daca-n viaça não fai tu, te-a-s gási com a cineva, dar-n-o ca-tine Sã-teazê sufletul, sã-teinzelea inima, a-sa-te-n fine Are iubire-e-ntre-a-noi, suntem cei mai fericiți, iubiți-te-n lume Cu pazão, fara-bana, sã-te-n ceva-i bogat, o brânc-a-tine Sã-foi talento meus